Oi gente, então eu estou passando para iniciar um vídeo, mas também para falar uma coisinha com vocês, ultimamente vocês viram aí que eu dei uma sumidinha, mas o meu celular, que é o que eu gravo, voltou a ter problemas, então está um pouco complicado de gravar com esse telefone, eu não sei se eu vou mandar arrumar ele, se eu vou providenciar outro, não sei, tá? Mas eu vou falar para vocês que eu estou um pouco sumida, porque não estou tendo ânimo para gravar e, tipo assim, não tenho conteúdo, tá? Porque rotina da noite, se você for procurar, tem um monte, eu sei que vocês vão falar assim, mas a gente quer ver a rotina da noite de vocês, eu não acho legal ficar gravando rotina da noite, por quê? Já é cansativo para a gente, né? Acordar de madrugada, apesar do Caio acordar duas vezes e, na maioria das vezes, ele acorda uma vez só, né? E algumas vezes ele acorda duas vezes só na noite, que é uma hora da manhã e dorme, depois ele acorda só lá para sete, oito horas, entendeu? E, às vezes, ele pega no sono e dorme até sete horas direto, então, eu não acho, assim, muito interessante gravar a rotina da noite, entendeu? Porque é cansativo, a gente acorda sonolento, né? Aí levanta, igual o bercinho dele fica do lado de lá, levanta, aí tem que ir lá pegar o neném e tal, trocar, dar peito, aí a gente acaba dormindo com o neném no colo, ou, às vezes, a gente acorda muito sonolenta, entendeu? Então, eu não acho muito legal de gravar a rotina da noite, tá? Rotina do dia. O Caio está numa fase de que o ninho dele tem espinho, ó, o ninho dele está aqui, ó, ele está nessa fase que o ninho dele tem espinho, que o carrinho dele tem espinho, que é aquele bercinho que ele deitava lá na sala, aquele bercinho vermelho, o bercinho também tem espinho, tá? Então, aonde ele dorme bem? No colo da mãe dele, ou no colo do pai dele, ou naquela cadeirinha verde ali, tá? E, na cadeirinha verde, eu não gosto muito de deixar ele dormindo, porque ele dorme sentado, né? Mas, é um lugar que, de dia, ele está dormindo bem. É naquela cadeirinha ali, ou no meu colo, que ele está até com a boca aberta. Tá vendo? Então, é assim, gente. Então, eu passo o dia inteiro assim. Eu acordo, dou peito, aí tomo café, na maioria das vezes, com ele no colo, entendeu? Sentado lá na mesa, com ele no colo, ou então eu coloco ele ali na cadeirinha, aí ele cochila. Aí, ao mesmo tempo que eu estou tomando café, eu já estou providenciando o almoço, entendeu? Tudo para aproveitar o tempo que ele está dormindo, porque, como ele está muito pequenininho, ele está naquela fase de querer muito colo, querer muito peito, tá? E eu não nego, de maneira nenhuma, não adianta vocês verem falando assim, Ah, está colocando mania de colo. Gente, eu já li sobre isso, mesmo quando eu estava grávida, e depois que ele nasceu, eu sempre leio que o bebê não pega mania de colo, ele não acostuma com o colo. Ele já nasce acostumado com o colo, por quê? Quando ele está dentro da barriga da mãe, ele já está no colo, entendeu? É como se a barriga fosse um colo que estivesse segurando ele a todo momento. Então, dentro da barriga, ele está no colo, já, e está sendo amamentado toda hora, praticamente, entendeu? É, pelo cordão umbilical. Então, o alimento está chegando para ele praticamente 24 horas por dia, entendeu? E depois que ele nasce, ele quer continuar no colo da mãe, sentindo os batimentos da mãe, sentindo a respiração, entendeu? A mesma coisa que acontecia com ele, é, perdão, dentro da barriga, entendeu? E quer ficar mamando toda hora. E como eu falei para vocês, e falei no Instagram também, aqui está muito calor, estava frio, agora está calor. Eu falei no Instagram também, que eu não dou chupeta, tipo assim, quando eu estava grávida, eu falei que eu ia dar chupeta, né? Comprei uma chupeta, e ele ganhou uma chupeta também, a chupeta que a gente queria, que era aquela transparente. Mas, como eu disse no Instagram, a chupeta é só para o último caso, assim, de extrema irritação, se a gente estiver na rua, e eu não tiver como dar peito ele, tipo, se eu estiver no médico, ou se eu estiver numa fila de algum lugar, e o Gilson estiver com ele no colo, alguma coisa assim. Quando a gente vai na rua, que não tem como o Gilson resolver, que é só eu que resolvo, entendeu? Aí a gente precisa ir na rua, às vezes não tem como no momento eu dar o peito ele, então a chupeta é para isso, entendeu? Tipo assim, se eu for no dentista, e o Gilson for ficar com ele, ou alguém for comigo ficar com ele, e ele estiver extremamente irritado, chorando, e eu estiver dentro da sala do dentista, dá a chupeta para ele, entendeu? Uma chupeta, aqui em casa, é só para isso, para caso de extrema irritação, de urgência, entendeu? Mas, assim, está trocando a fralda, está chorando, não dou chupeta. Está tomando banho, está chorando, não dou chupeta, entendeu? Está no colo, está irritado, não dou chupeta, entendeu? Essa é a minha opinião, tá? O que eu penso. Então, eu estou passando só para explicar para vocês, por isso que eu não tenho gravado vídeos, entendeu? Porque não tem como, eu já faço algumas coisas com ele no colo, e como que eu vou usar o braço para fazer o que eu tenho que fazer e gravar ao mesmo tempo? Não tem como, entendeu? Mas, eu cheguei a gravar alguns takes de quando eu estava fazendo almoço e ele estava na cadeirinha, de quando eu estava passando roupa, estava na cadeirinha e tal, eu vou colocar aí para vocês, entendeu? Se vocês quiserem que eu vá gravando, assim, takes ao longo da semana, de quando eu estou fazendo as coisas e vou juntando em um vídeo só, eu posso fazer, que assim fica mais fácil para mim, entendeu? Porque não é todos os dias que ele fica na cadeirinha dormindo um bom tempo, que dá tempo de eu fazer o almoço inteiro. Não é todos os dias. Tem vezes que eu faço só o arroz com ele na cadeirinha, ele começa a chorar, entendeu? Aí eu pego ele e não consigo fazer feijão, aí eu só consigo terminar depois, entendeu? Ou termino com ele no colo, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu consigo fazer, né? Quando ele está dormindo ou quando ele está interagindo na cadeirinha, que ele senta ali e fica rindo, horrores, naquela cadeirinha ali, grita e brinca sozinha, aí eu consigo fazer algumas coisas, tá? Então, se vocês quiserem que eu grave assim, eu gravo, tá? Mas rotina da noite, rotina do dia, porque nem todos os dias são iguais. Tem dia que a criança está mais irritada, tem dia que não está. Tem dia que está mais carente, tem dia que não está. Tem dias, igual eu falo para vocês acompanharem no Instagram, porque eu posto lá, entendeu? No Instagram é mais fácil. Eu posto o que acontece comigo no dia. Então, tem dias que eu fico aqui no quarto, que eu não consigo nem vestir uma roupa, que eu fico de pijama até na hora do almoço, que é o horário do Jusso vir almoçar, para eu botar ele na cadeirinha e o Jusso ficar com ele ali, vigiando, para eu poder trocar de roupa, entendeu? Para mim, no banheiro também, às vezes é complicado. E eu sei que tem mães que também passam por isso, tem outras que não passam, entendeu? Então, isso varia de cada criança, de cada mãe, entendeu? Cada uma tem um jeito, com umas acontece, com outras não acontece. Então, eu estou passando só para falar para vocês isso. Por isso que eu não tenho gravado vídeos e também por causa do telefone. O meu telefone, ele está com a tela quebrada, tá? A tela dele já foi consertada e ela está quebrada novamente, porque ela foi mal colocada. Então, por ela ter sido mal colocada, eu não posso colocar película. Porque quando você coloca película, o touch da tela não funciona. Então, não tem como mexer na tela do telefone com película. Então, o meu telefone, depois dele ter sido arrumada e trocada a tela, ele teve que ficar sem película por esse motivo, da tela ter ficado mais alta, entendeu? Então, quando coloca a película, o touch não funciona. Então, ele sem película, tomou alguns tombinhos e rachou a tela. Então, está com a tela trincada, tem que trocar a tela novamente. E a bateria está viciada, entendeu? Ele está com 60% agora, porém, ele ficou dois dias carregando, entendeu? Para chegar nesse 60% para poder gravar esse pedacinho para vocês. Então, ele não está carregando. A bateria dele está ruim, tem que comprar uma bateria nova e um carregador também, porque o carregador também está ruim. Tem dias que ele está com 30% de bateria. E, do nada, eu pego ele para mexer, fazer alguma coisa, ele desliga e dá como se estivesse com zero de bateria. De 30% foi para zero, entendeu? Aí, quando eu enfio ele no carregador, ele vai para 15%. Aí, eu não entendo. Então, o meu telefone não está bom. Eu não sei se eu vou arrumar ele ou se eu vou tentar comprar um novo, entendeu? Porque semi-novo também não adianta, porque, às vezes, você compra um telefone usado. Às vezes, você compra e a pessoa fala que o telefone está bom. Quando você compra, chega na sua mão e o telefone está ruim. Então, eu não confio em comprar um telefone semi-novo, ainda mais de gente que eu não conheça. Mas, eu vou tentar providenciar um telefone novo. Não sei quando, mas até final do ano, se Deus quiser. Tá? Quem sabe na Black Friday, que eu nem sei se vai ter também. Tá bom? Então, é igual agora. Ele está aqui dormindo. Se eu botar ele ali no ninho, ele vai ficar 10 minutos e vai acordar. Se eu botar ele ali na cadeirinha, ele fica 50 minutos até 1 hora. Entendeu? Mas, o que eu ia falar? Acho que é isso, gente. Aí, eu vou colocar os takes que eu gravei para vocês, tá bom? E eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu grava assim. Tá jóia? E deixa também, gente, perguntinhas se vocês quiserem que eu posso estar gravando Grazi Responde também. Tá bom? Eu espero muito que vocês entendam o meu lado. Tá? Coloquei aí, gente, só para vocês verem, tá? 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 Viu, gente? Foi isso que eu falei pra vocês Que o ninho tem espinho Assim como O bercinho vermelho De lá da sala E o carrinho Acho que tem um ou dois takes Que ele ainda tava Ficando no Bercinho vermelho E acho que no carrinho dele Não sei Que eu vou colocar aí pra vocês Mas agora que ele tá quase fazendo dois meses Não fica mais Ou é no colo Ou é na cadeirinha ali que eu falei pra vocês Mas eu não gosto de deixar ele muito Na cadeirinha Porque ele fica sentado A cadeirinha não deita, entendeu? Então eu não gosto muito de deixar ele dormindo sentado Entendeu? Mas quando eu preciso Eu deixo ele ali sim Daqui Aí ó, eu tô aqui na cozinha Fritando um frango aqui Já tem arroz, já tem feijão Que eu cozinhei Vou fritar uns pedacinhos Desse bicho também Pra enterar naquele frango ali E o Caio tá ali ó Brincando sozinho ali ó Na cadeirinha Que meu tio deu ele Aí tá aí rindo Sozinho Então aquele rio Dá uns gritinhos E a Maia tava ali Só que Fui lá pegar meu celular Ela foi atrás de mim E ficou pra lá Olha lá Ela lá Gente Chegou Ela brincando com o boneco dela lá O Caio tá brincando ali Viu? E eu tô aqui Fritando frango Agora Agora eu tô aqui passando roupa Eu joguei as roupas tudo ali dentro do carrinho E Tem uma dormindo aqui E o outro dormindo ali E seguimos assim Aí ó Aí vocês vão perguntar Ele tá aí ó Acabou de mamar Tá cochilando aí na cadeirinha dele Que daqui a pouco também Tá na hora dele tomar banho Então ele só tá Cochilando na cadeirinha Antes que vocês falem né Que ele tá sentado Tá dormindo sentado Todo torto Não Só medir 15 agora E Uma E dez mais ou menos Ele vai tomar o banhozinho dele Então ele não vai ficar aqui muito tempo Tá É só um cochilinho Uma sonequinha Antes do banho Tá bom Acompanha a mamãe ó Mourida Mourida Você tá acompanhando mamãe Mourida Ei Movidinha Ô Movidinha Da mamãe Você tá acompanhando Mamãe Movidinha Então gente Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês rapidinho Mas só pra mostrar pra vocês Ó Ele gosta disso daqui Não posso deixar muito Senão dá direitos autorais Né Mas é três palavrinhas Ele gosta muito Fica prestando atenção Não vou virar pra lá Porque tá no flash Tá bom Mas vou finalizar o vídeo Pra vocês Eu dei pausa Porque né Senão dá direitos autorais Ó Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá Se você gostou Curta Compartilha Comenta Sugestões de vídeo Pra gente Tá bom Continua se inscrever No canal Ativa as notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo Vem fazer parte da nossa família E junte-se a nós Tá Deixa aí pra mim Sugestões de vídeos Tá Menos rotina da noite Porque rotina da noite Eu não vou gravar A rotina do dia Eu ainda posso até tentar gravar Pra vocês Tá bom Mas deixa sugestão Mas deixa sugestões de vídeo Barulho de chorar Parulho de chorar